Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. A intervenção é fundamental. Por que a empresa não fez o que deveria? Por que ela não mobilizou o efetivo que era necessário para reestabelecer energia? Por que ela não quer gastar dinheiro? Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos. Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. O PDT, partido que eu fundei desde o dia 26 de maio de 1980, temos eleição e eu não posso me omitir. Diga lá, Celso. Fala aí, Fernando. Estamos aí mais uma sexta-feira. É algo inusitado, que nunca aconteceu, que não pode ser tolerado e que nós queremos fortalecer a confiança no Sistema Nacional de Transplantes. Mais uma sexta-feira. Antes da gente entrar nos assuntos da semana, eu quero fazer, em nome do programa, um convite para mais uma transmissão ao vivo do foro. Agora no segundo turno, dia 27 de outubro, o outro domingo, a partir das 17 horas, 5 da tarde. Estaremos no canal do YouTube da Piauí, acompanhando o resultado final das eleições. Ainda há 52 cidades em disputa, sendo 15 delas capitais. Cheguem cedo, porque os resultados tendem a ser ligeiros no segundo turno. A gente vai ter, como sempre, convidados para iluminar o debate e analisar o saldo político das eleições. É isso, agora sim, sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. O programa de hoje vai tratar de descalabros. E vamos começar pelo descalabro que vitimou a população paulistana desde a última sexta, quando cerca de 2 milhões de usuários da Enel ficaram sem luz. Problema que ainda não foi resolvido. Havia, até ontem, quinta-feira, pelo menos 90 mil imóveis sem energia e as sequelas que decorrem desse colapso serão imensas. Este é o terceiro grande blackout que atingiu a cidade em menos de um ano. Tivemos um em novembro de 23, um segundo em março e agora este da semana passada. A Enel, uma empresa de origem italiana, ganhou a concessão para administrar o fornecimento de energia em São Paulo em 2018. Um serviço público a cargo de uma empresa privada, claramente, talvez não caiba o uso deste adverbo de modo aqui, mas visivelmente despreparada para cumprir com suas obrigações mínimas. A Enel reduziu seu quadro de funcionários pela metade nos últimos cinco anos, descumpriu metas de investimento, aumentou em mais de 70% o tempo de atendimento entre 2021 e 2024 e acumulou multas que ultrapassam 350 milhões de reais desde que passou a operar em São Paulo. Soma-se a essa empresa picareta, um prefeito inepto ou relapso, que obviamente falhou diante de uma tarefa comezinha como a de poda de árvores. E o resultado é este que aí está. Sampa Midnight, como cantava Itamar Assunção, deu blackout na paulista, abriu no Trianon, cadê o vão do museu? Sumiu! Nós vamos discutir os dobramentos do apagão e o impacto político que ele terá ou já está tendo na corrida eleitoral. Já que Boulos colocou o tema no centro da discussão neste segundo turno, e Ricardo Nunes, na defensiva, tenta transferir a responsabilidade para o governo federal e para, ora ora, o vento. Dá até vontade de parafrasear Érico Veríssimo, o prefeito e o vento. No segundo bloco, seguimos com as eleições municipais, mas agora falando de cidades iluminadas. Ou nem tanto. A disputa se trava entre a direita mais tradicional, representada pelo centrão, e a direita radical, de corte bolsonarista, em cidades importantes, como Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia. O PT disputa Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá e Natal, e nós vamos discutir as chances do partido em cada uma dessas cidades. No terceiro bloco, mais de escalabro, agora no Rio. Vamos falar da contaminação por HIV de seis pacientes que dependiam de transplantes de órgãos e foram vítimas da negligência criminosa do laboratório PCS Saleme, responsável por laudos falsos de HIV negativo. Este laboratório, que tem como sócio um primo do ex-secretário estadual de saúde do Rio, deputado federal Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara, tinha desde 2020 um contrato com a prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, celebrado com dispensa de licitação e já prorrogado por três vezes, incluindo aditivos que totalizam 3,6 milhões. Além disso, o Saleme tem 12 contratos com unidades de saúde do estado do Rio. Funcionários dessa birosca foram presos nos últimos dias, mas estamos diante de um caso que exige investigação mais ampla e mais aprofundada. Inclusive, isso seria necessário com a participação da Polícia Federal, porque o caso afeta dramaticamente a credibilidade do sistema público de transplantes brasileiro, que é ainda uma referência no mundo. É isso, vem com a gente! Muito bem, Ana Clara, acho que podemos começar com você. O assunto é imenso, eu nem mencionei a questão da Aneel, como é que a Aneel se omitiu ou falhou nesses últimos anos a respeito dessa Enel. Deixo a seu critério começar por onde quiser, fazendo um raio-x dessa empresa, o que ela está fazendo aqui no nosso quintal. O São Paulo está pior que o Rio em vários aspectos, né? A gente está dando, desde o começo da eleição, é só liderança para o São Paulo. É. Exato. Bom, a Enel, ela entra em São Paulo quando ela compra a distribuidora de energia AES Eletropaulo, um leilão na Bolsa, em 2018. A Enel, como você falou no início, Fernanda é italiana e é uma empresa que tem participação estatal. Quando a Enel arremata a Eletropaulo, ela já tinha comprado outras empresas de energia no Brasil. Uma no Ceará, uma no Rio e ela tinha comprado a Celg D em Goiás, que era a estatal de distribuição do Estado. A Enel, quando ela compra a Celg, ela era a única interessada. Como ela era a única empresa interessada, o governo de Goiás reduziu o preço de venda. eles estavam vendendo por 2,8 bi e baixaram pra 1,8 bi. Porque a empresa já ia ser comprada com 2 bilhões de dívida. E aí, a Enel era a única interessada e quando ela dá o lance, ou seja, o único lance, ela dá o lance pelo valor maior. Ou seja, o governo aceita receber 1 bilhão a menos e ela mesmo assim quer pagar 1 bilhão a mais. Já começa estranha a história, né? Bem estranha. E aí, o tempo passa, a gestão é catastrófica em Goiás e em 2022, o Ronaldo Caiado, governador, entra com um processo pra forçar a venda da Celg pra outra empresa, pra tirar a Enel do Estado. Porque a grande questão é a manutenção da rede, é o atendimento quando tem episódios como chuvas muito fortes que fazem a rede ser danificada, tal. Então, a questão da manutenção era o principal problema. E aí, a Enel acaba sendo obrigada a vender a Celg pra uma outra empresa e aí ela, mais estranho ainda, a dívida, que era de 2 bilhões em 2016, quando ela comprou, passou pra quase 6 bilhões. Ela triplicou a dívida sem ter prestado serviço de qualidade, sem nada, assim. Simplesmente, assim, prestou um serviço porco e triplicou a dívida. E ainda conseguiu vender a empresa por um valor, ou seja, ela conseguiu passar a empresa pra frente com uma dívida monstruosa e ganhou 1,6 bi. Então, ela ainda se deu bem na história. Então, essa era a empresa que tava comprando a S Eletropaulo, tem uma carteira de 20 milhões de clientes. E aí, quando aconteceu esse problema em Goiás, até havia no mercado, no setor elétrico, eles cogitavam que a Anel caçasse a concessão da Enel em Goiás, porque a situação era muito gritante. Como a Anel também, como todas as agências reguladoras, ou quase todas as agências reguladoras, tem ali um grande coeficiente do mercado do setor privado ali representado nas diretorias dessas agências, a Anel achou que melhor não caçar porque ela poderia criar uma certa insegurança jurídica no setor ao caçar a concessão de uma multinacional de energia e tal, poderia pegar mal, não caçou. E aí, esse serviço mequetrefe que eles prestavam se repetiu em São Paulo, só que numa proporção muito maior, porque a cidade de São Paulo, e ela não atende só a cidade de São Paulo, sim a grande São Paulo, então é muita gente, essa qualidade de serviço se repetiu. Nesse período em São Paulo, eles aumentaram o número de pessoas atendidas, de residências atendidas em 7%, dobraram o lucro e cortaram em 50% o número de funcionários próprios e terceirizados. Então assim, se você tem que atender mais residência e você está ganhando mais dinheiro, por que você vai cortar para reduzir sua capacidade de atender? Mas eles fizeram isso. E aí, o resultado é que quando você tem tempestades como essa, que tem se mostrado cada vez mais violentas, você não tem contingente para solucionar os problemas. Foi o que aconteceu em São Paulo no ano passado, quando 2 milhões de habitantes ficaram dias sem luz e é o que está acontecendo esse ano. No apagão do ano passado, a Enel se comprometeu a contratar mais de mil novos funcionários e ela contratou menos de 200. Então ela não cumpriu as promessas que ela fez depois que teve esse problema no ano passado. E aí, o que fica aparecendo quando você olha o quadro? Que eles depenaram a empresa no intuito de lucrar, mandar dinheiro para a matriz e tal e o serviço que se dane. E aí, a gente conta com os órgãos reguladores aqui para tentar impedir que isso aconteça e não foi, eles acabaram não cumprindo a função deles, né? E aí, uma questão como essa num período de eleição vira uma questão política, né? Então, o Tarcísio foi lá cheio de marra, esbravejou que a Enel tem que sair do Brasil, pediu para o TCU fazer uma intervenção porque ele também não quer que isso colhe nele, essa situação. O Tarcísio foi esperto mais do que o governo federal. O Bolo saiu falando na campanha, mas o Tarcísio foi rápido e mais incisivo do que o governo federal porque não é simples do ponto de vista jurídico, cancelar esse contrato. É. A se registrar, porque eu acho que o Tarcísio fez um gesto, eu sou privatista sim, mas eu não tenho compromisso com empresas incompetentes. Foi o recado que ele passou. É, ele teve uma posição mais ativa e o governo mais reativa, porque aí, obviamente, como virou uma questão política, então o Nunes reclama que é tudo culpa do Ministério de Minas e Energia, ou seja, do governo federal. O Boulos diz que é tudo culpa do Nunes, que o Nunes não enfrentou direito o problema enquanto prefeito de São Paulo. E o Ministério de Minas e Energia diz que é culpa da Aneel. Então, tá todo mundo jogando a culpa um pro outro ali. A Aneel, de fato, ela tem boa parte da culpa porque ela não fiscalizou. Mesmo a Enel tem um dos piores desempenhos de distribuição de energia segundo as próprias métricas da Aneel. O governo de São Paulo também tem a sua parcela de culpa porque a Aneel não tem musculatura pra fiscalizar todas as distribuidoras do Brasil. Por isso, ela fecha convênios com agências estaduais, como em São Paulo é o caso da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a Arcesp. Mas a Arcesp não cumpriu esse papel. O Ministério de Minas e Energia tem uma secretaria só pro setor elétrico e também ficou lá assistindo tudo de gringolá, não tomou a responsabilidade pra si. Agora, o filho feio sempre fica sem pai, né? E o Tarcísio, quando ele pede pro TCU intervir, não é bem assim. No desenho institucional do setor elétrico que a gente tem no Brasil, só a agência reguladora pode propor a caducidade do contrato, a intervenção numa empresa de energia. O TCU não pode fazer isso, o Ministério de Minas e Energia não pode fazer isso deliberadamente. E é isso que tá na lei. O que o TCU tá fazendo agora, a pedido do Tarcísio, é pressionar a Aneel pra ela agir e também o que o TCU pode fazer é responsabilizar, investigar e responsabilizar os diretores da Aneel por terem sido negligentes. Mas o TCU não pode intervir no contrato, cancelar o contrato. O trabalho dele é mais de pressão. E assim, quando você olha a situação da Enel fora do Brasil, fica um pouco evidente por que eles depenaram tudo aqui. A empresa tá altamente endividada e cortando custos lá fora. O jornal Financial Times fez uma comparação do desempenho das ações da Enel com as concorrentes dela internacionais, europeias, no ano passado. E o desempenho das ações da Enel é sempre muito pior porque a empresa tá muito mais alavancada, muito mais endividada e com muito menos capital. Então, quando você vê tudo isso que eles fizeram, ou seja, lucraram muito no Brasil e não investiram nada, obviamente, eles estão mandando esse dinheiro pra fora, pelo menos pra ajudar a matriz. Fica um pouco evidente isso, né? E nessa reportagem também do Financial Times, que foi publicada no ano passado, eles já falam que a Enel não tava satisfeita com os negócios na América Latina, que não tava achando que tava ganhando muito dinheiro aqui, imagina se tivesse, né? E que o retorno não era tão bom e que, enfim, ela ia focar muito mais no mercado europeu do que na América Latina, ou seja, não ia mais investir aqui. Isso é uma inversão total de prioridades e da maneira como você deve pensar, né? Se a empresa tá lucrando mais ou menos, que se lixa a empresa. O que importa é o serviço que ela tá prestando ou não, que não é um serviço qualquer. Não vou fazer aqui uma teoria contra a privatização em limine, de modo geral, mas essa é uma privatização que claramente não tá dando certo. Porque o resultado que a gente tá vendo em São Paulo é realmente trágico, desastroso. Só pra ponderar um negócio, Fernando, quando a Enel compra a E.S. Eletropaulo, já tava privatizada. Então ela compra em bolsa a empresa já privatizada. Já privatizada, sim. Porque era eletropaulo estatal do Maluf, que daí virou a E.S. Eletropaulo depois da privatização. É o Covas privatiza, né? Então quando a Enel compra já é uma segunda etapa ali. Uma segunda leva de concessão. Foi acho que 2018, né? Isso, 2018. Com o governo Dória. É. À luz da extensão dos danos causados, a punição tinha que ser severa e medidas realmente mais drásticas, mais efetivas, tem que ser tomadas. Celso Rocha de Barros. O Celso sempre é ponderado e fala, a privatização não é boa nem ruim em si. Temos que olhar caso a caso. Pô, cara, você haqueou aqui. Não, falando sério, eu sou meio agnóstico com esse negócio de privatização. Se funcionar, funcionou, se não funcionar, estatizo de novo, sei lá. Mas um cara que estudou isso é o Sérgio Lazzarini, do INSPER. Ele escreveu um livro sobre quando privatização funciona ou não. E ele diz uma coisa que eu acho que se aplica bastante nesse caso. Que é assim, você não pode ser a favor da privatização porque você quer se livrar da política. Porque se você disser assim, não, se eu privatizar, eu acabo com a influência da política nesse setor e tal. Isso na grande maioria das empresas que, em geral, tem discussão sobre privatizar ou fazer concessão ou coisa que vale. Na maioria desses casos, isso não se aplica de jeito nenhum. Porque são setores que provavelmente vão continuar sendo monopólico quando forem privatizados. Não tem 10 redes elétricas no estado de São Paulo alternativas que você possa, se você estiver insatisfeito com a Enel, você vai usar a rede de outra companhia. Então, assim, público ou privado vai ser monopólio. Então, como monopólio, vai ter que ter uma regulação estatal específica. Boa parte do sucesso da privatização, quando dá certo, é porque os caras fizeram um bom quadro regulatório para o setor funcionar depois de privatizado. E aí tem um velho dilema, porque, em geral, se o estado não é muito bom para administrar a empresa, dificilmente vai ser excelente para formular esse quadro regulatório. Claro, se o governo for dono de uma padaria, você pode privatizar sem medo, porque assim que ela virar privada, ela vai estar sujeita à concorrência do mercado e aí segue a vida. Mas isso não vai acontecer com a empresa de energia elétrica. Fala o nome desse livro que você mencionou. Ele é autor do Capitalismo de Laços, que eu acho um dos melhores livros de ciências sociais no sentido amplo, contando que a economia também seja ciências sociais. Eles não gostam que diga isso, mas é verdade. Mas esse que eu falei agora é o A Privatização Certa, que saiu, acho que há um ou dois anos. Então, nesse caso específico da Enel, claramente, deu tudo errado, certo? Teve uma matéria do Luiz Fernando Toledo na BBC Brasil, mostrando que teve um relatório do Tribunal de Contas do município de São Paulo denunciando coisas que a Enel deveria ter feito e não fez, né? Segundo o TCM, eles tinham uma meta de investimento entre 2018 e 2022 e eles deixaram de investir um bilhão e meio que estava previsto, que é mais ou menos 30% do que estava previsto. Isso é uma violação muito grande do que tinha se estabelecido na meta. O tempo médio de atendimento a emergências subiu 70% entre 2021 e 2024, o que é bizarro. O indicador do nível de serviço deu que a empresa apresentou desempenho 20% abaixo da meta estabelecida. A Enel claramente não cumpriu o que estava estabelecido no desenho lá do sistema para esse funcionamento dessa empresa privada, fazendo um serviço público, né? E aí, você tem, primeiro, a empresa não cumpriu e nenhuma autoridade conseguiu obrigar ela a cumprir, certo? Então, a agência reguladora, que é sempre bom lembrar, os atuais diretores da agência reguladora de energia elétrica foram nomeadas ainda no governo Bolsonaro. As agências têm um funcionamento específico e o IEA 5 tem que ser mesmo. A ideia é não ser imediatamente subordinada ao ciclo eleitoral, né? A Agência Nacional de Regulação claramente fracassou também em se impor diante da Enel. E volto a dizer, aqui é um exemplo claro de como o fato de você ter feito uma concessão no setor privado não quer dizer que a politização sumiu, quer dizer, porque sempre tem suspeito de captura regulatória, que é quando a concessionária passa a influenciar, seja por nomeações, seja às vezes por corrupção, mas não necessariamente os órgãos reguladores, né? Basta ver o que aconteceu com o sistema financeiro americano antes da crise de 2008. E teve várias áreas cinzentas, porque assim, qualquer contrato que você faça vai ter coisas que não estão previstas, certo? Isso também é assim na iniciativa privada. Então, por exemplo, sei lá, cair árvore pode não ser um negócio que estava lá no contrato de privatização quem é que vai fazer a poda das árvores. Mas nesse tipo de situação, aí é que entra o papel da política para fazer essas mediações, né? para fazer a mediação entre a regulação federal e a atuação municipal para articular as iniciativas na hora de fazer a poda das árvores. Então, quem é que é responsável pela poda das árvores? O Ricardo Nunes está reclamando que não dava para fazer porque tinha poste no negócio e ia dar choque lá nos caras. Aí ainda está dizendo não, mas a energia caiu porque ele não fez a poda das árvores e as árvores caíram em cima dos fios. Então, sejamos honestos, é um erro muito primitivo de políticas públicas que ele não conseguia organizar a poda de árvore. Eu tenho certeza que, sei lá, no Império Romano devia ter gente que conseguia organizar a poda de árvores. Na Babilônia Antiga devia ter alguém que era capaz de organizar a poda de árvore. Mas a nossa atual situação, nós não somos capazes de fazer isso. A situação atual dessa concessão ao setor privado é muito ruim. A empresa é, obviamente, uma tragédia. O debate público não toca nesse assunto até dar problema, né? E, naturalmente, o apagão de São Paulo mudou o cenário da eleição municipal. Pela pesquisa da data folha que saiu inicial, essa eleição já estava a ganha por Ricardo Nunes. A primeira pesquisa que saiu a diferença era 20 pontos. Ninguém vira 20 pontos em segundo turno. 22. Na Quest já saiu para 12. Ainda é muita coisa, ainda é muito difícil de virar, mas a questão é saber se vai parar no 12 ou se isso é uma onda, né? Bom, vamos ver quanto vem o data folha hoje. Exato. Agora, o trabalho do Boulos está sendo tentar transformar numa onda, né? Tentar manter o assunto no debate, ele puxava isso o tempo todo. E é por isso que a Malu Gaspar falou na coluna dela que o principal indicador que dá medo na campanha do Nunes atualmente é a previsão do tempo, né? Se tiver um outro temporal esse fim de semana, por exemplo, se houver um outro apagão, porque é bom notar o apagão foi muito grave na zona sul de São Paulo onde o Nunes foi muito bem. Onde ele é forte, ele tem vereadores fortes lá que apoiam ele. Então, se ele não conseguir acender a luz nesses lugares onde ele foi bem no primeiro turno, uma eleição que parece ser a ganha pode ficar bem mais difícil para ele. Tem um aspecto mais estrutural dessa crise, voltando para a crise, que é a questão enterrar os fios, né? Você não ter fio exposto, que é uma operação cara. Mas vocês vejam, por exemplo, a Avenida Paulista não tem fio exposto. Uma das belezas da Avenida Paulista está aí. Tem calçadas largas, sem buraco e não tem fio. Essas duas coisas fazem toda a diferença. Se São Paulo fosse, não digo inteira, mas quase toda assim, seria outra cidade. Essa probate foi apresentada primeiro em São Paulo, se não me falha a memória, na gestão do Kassab como prefeito. O Serra sancionou uma lei que determinava esse enterramento dos fios. O Kassab regulamentou, prevendo que isso aconteceria em 24 anos, isso em 2006. Ficou quase tudo parado até a gestão do Fernando Haddad, que lançou um programa para priorizar as avenidas com corredor de ônibus, mas o setor de energia disse que ele não poderia legislar sobre o tema e barrou na justiça que isso fosse feito. Depois, João Dória tentou um projeto mais modesto para enterrar 52 quilômetros. Enfim, muito pouco foi feito. Estima-se que até 6% dos fios em São Paulo estejam enterrados. Talvez não chegue nem até isso. E é caro. Realmente é uma coisa cara, investimento, enfim. É, mas não precisaria ser feito de uma vez, né, que se tivesse começado a ser feito isso um pouco mais consistentemente lá atrás, no começo, se não tivesse essas decisões da justiça favoráveis às concessionárias, que é outra coisa que também... Estamos vendo com esse caso que não é uma questão estética apenas, né? Não, exato. Esteticamente muda tudo. É uma cidade sem fio, mas é uma questão de qualidade de vida, de funcionalidade, e tem várias consequências aí. Então, eu vou encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Nós vamos falar de eleições municipais depois do intervalo. Já voltamos. muito bem, estamos de volta. Celso, vou passar a bola para você. nós vamos falar de algumas cidades. Talvez possamos começar como você me sugeriu por Belo Horizonte, disputa entre Bruno Engler, do PL, e Fuad Nomando, PSD, do Kassab, o prefeito atual. Certo? Isso aí, Fernando. Então, Belo Horizonte, talvez a eleição mais importante desse segundo turno, não só pelo tamanho de Belo Horizonte, mas provavelmente vai depender de Belo Horizonte o Bolsonaro poder dizer que foi um dos vencedores da eleição. Porque até agora ele não conseguiu emplacar nas grandes cidades alguém bolsonarista raiz, né? E o Bruno Engler, que está no segundo turno em Belo Horizonte, é um bolsonarista raiz. Se o Engler ganhar, isso é claramente uma vitória do Bolsonaro. A parte que, por exemplo, o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes, mas, enfim, se o Ricardo Nunes ganhar, o Bolsonaro teve uma atuação absolutamente patética aqui no primeiro turno, né? Então, ele não vai poder dizer que isso é uma vitória dele. Mas se o Bruno Engler ganhar, ele vai poder dizer que é uma vitória dele. Por enquanto, ele está perdendo. As primeiras pestilhas do segundo turno dão vantagem para o Fuadio Noman, o atual prefeito. Sendo que agora isso pode mudar porque o Zema, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, resolveu que vai declarar o apoio ao Bruno Engler, o que pode significar uma entrada, inclusive, da máquina estadual na campanha a favor do Engler contra a máquina municipal que faz campanha a favor do Noman. Uma coisa interessante dessa campanha é que o Fuadio não trouxe o Lula para a campanha. A esquerda vai apoiar o Fuadio já transferiu o voto em altíssimo nível, já vinha transferindo no primeiro turno, inclusive, mas ele não quis colocar o Lula na campanha. Quem ele trouxe foi a Marília Campos, prefeita petista reeleita de contagem. Ela é atualmente, dependendo do que aconteça aí no segundo turno, ainda não sabemos, mas na situação atual ela é a petista que governa a cidade de maior população no Brasil. Ela é muito popular, ela é muito pragmática e ela é muito bem sucedida. Enfim, ela acabou de ser reeleita com uma votação muito alta. E o Fuadio Noman botou a Marília no seu horário eleitoral. A Marília, inclusive, deu entrevista já dizendo que o PT deveria ter apoiado o Fuadio Noman já no primeiro turno. Assim, deixando mais claro algo que a gente já tinha dito aqui, inclusive na cobertura do dia da eleição, que tinha uma ala do PT de Minas que não queria lançar candidato próprio, né? Assim, aquele fracasso do Rogério na eleição, já tinha muita gente lá prevendo que aconteceria mesmo. Aliás, tá acontecendo uma DR barulhenta no PT de Minas Gerais. O Reginaldo Lopes, aquele líder do governo da bancada, chegou a fazer uma postagem dizendo que o PT precisa se renovar, etc. O Rogério Corrêa postou uma mensagem criticando todo mundo que falava mal da candidatura dele, etc. Que é a lavagem de roupa suja básica. Agora, quem deve crescer, eu acho, no cenário, dentro do PT nacional, eu acho que é a Marília Campos, a prefeita de contagem. Eu acho que ela teve voto nos piores anos do PT. Eu acho que ela deve partir daqui, para ser uma política de expressão nacional daqui a alguns anos. Agora, Celso, você não acha que também o fato de o Fuadio não querer o Lula na campanha não se deve ao fato do Lula ter perdido em BH? Ah, muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Foi 54% para o Bolsonaro, 45% para o Lula. Exatamente. Ele, inclusive, é um troço meio arriscado. Eu sei que tem gente que vota nele e está nervoso com isso. Ele está querendo fazer o mínimo de debate possível. O que no caso do Ricardo Nunes, por exemplo, que tinha 20% de vantagem, você entende perfeitamente. Ele quer que a eleição seja a mais fria possível. Mas um cara que está ganhando de pouco é uma estratégia arriscada, né? Ele quer que essa eleição seja a mais fria possível e que ganhe o atual prefeito como ganharam os outros prefeitos atuais. A gente falou aqui, a taxa da eleição foi 80%. Então, ele está querendo uma eleição de máquina, uma eleição com pautas municipais. Então, ele trouxe a Marília, claro, para sinalizar o eleitor de esquerda, mas também para dizer porque ela é boa prefeita, então, para dar uma ideia de competência administrativa e tal. E tentando justamente se contrapor ao Engler, que faz uma campanha mais puxando mais as bandeiras do bolsonarismo. O Engler na campanha não está sendo aquele bolsonarista radical que ele costuma ser, não. Ele está sendo mais inteligente do que isso. Ele está tentando se apresentar como um cara um pouco mais centrista. Quem não conhece, que compra. O Foarte está tentando fazer essa campanha ser uma campanha fria, ser uma campanha de máquina, porque isso ele tem. E aí ele conta com uma transferência natural do voto de esquerda contra os bolsonaristas, né? Eu apontaria um leve favoritismo para ele ainda nessa campanha. Certo. Você falou da Marília Campos de contagem. Vamos aproveitar para falar das chances do PT rapidamente em outras cidades importantes. Em Natal, a Natália Bonavides, deputada federal, está disputando o segundo turno. Com alguma chance não é favorita? Não é favorita, mas as primeiras pesquisas, a primeira quest saiu razoavelmente equilibrada. Saiu seis pontos favoráveis ao Paulinho Freire do União Brasil. Pelo resultado do primeiro turno, eu achei que essa diferença ia ser maior. Natália não é favorita. O Paulinho Freire tem uma aliança muito ampla da direita de Natal, mas o desempenho dela é absolutamente surpreendente. Então, se já surpreendeu até agora, você não sabe até onde vai. E o que me parece claro é que se ela conseguir um resultado bom, se ela conseguir equilibrar esse segundo turno, não estou nem dizendo se ela ganhar, é mais óbvio ainda, ela realmente é outra que se projeta para esse processo de inovação do PT Nacional. E era pouquíssimo cotada no início da eleição para ter um bom resultado. Bom, daí tem Porto Alegre, onde a Maria do Rosário praticamente não tem chance. Praticamente não tem chance. Vai ganhar o senhor das enchentes. Exato. Sebastião Melo. Exatamente. Do MDB. É, ele faltou 0,28 para ele ganhar no primeiro turno, se não me engano. Se ele não conseguir ganhar 0,28 no segundo turno... Realmente. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? E daí, além de Porto Alegre, temos Cuiabá. Cuiabá é outra eleição que está próximo ao resultado. O candidato bolsonarista é favorito, mas é inteiramente dentro do possível ao PT ganhar. A diferença entre eles é baixa. Seria uma vitória grande para o PT ganhar ali numa das capitais ali do agronegócio, né? Seria um fenômeno importante. E esse Abílio, né, que é o candidato bolsonarista é meio extremo do extremo. É, ele é muito radical, exatamente. Também é desses bolsonaristas que, se ganhar, é uma vitória do Bolsonaro. E uma particularidade dessa eleição em Cuiabá é que o senador Jaime Campos, que é senador pelo União Brasil no Mato Grosso, está apoiando o candidato do PT, o Lúdio, e não o Abílio. Embora a União Brasil, que tem ministério no governo Lula, seja muito mais próximo do PL, do Bolsonaro, né, do que do Lula em si, o senador está apoiando o PT num estado majoritariamente bolsonarista. Sem dúvida. Bom, Fortaleza. Então, Fortaleza devia ser uma vitória fácil para o PT, porque entre os candidatos que ficaram fora do segundo turno está o atual prefeito que é do PDT. então você deveria poder supor que o prefeito do PDT apoiaria o candidato do PT mesmo muito a contragosto, visto que o rival é um bolsonarista raiz, mas não. O PDT traiu as suas origens brisolistas, mas foi fiel ao seu ramo cirista, preferindo ir para Paris no segundo turno entre um petista e um bolsonarista nessa eleição em Fortaleza. Figuras do PDT chegaram, inclusive, a declarar apoio ao candidato bolsonarista, em especial ao ex-prefeito Roberto Cláudio. É uma vergonha absoluta e eu queria antes de mais nada dar meus parabéns à juventude socialista, à juventude do PDT de Fortaleza, que fez uma nota de repúdio aos membros do partido que declararam apoio ao candidato bolsonarista. Meu total apoio aí é a garotada do PDT de Fortaleza. É uma vergonha absoluta isso, entendeu? É uma deterioração bizarra do PDT. O Ciro, eu não sei sinceramente mais o que pode ser dito a respeito dele. É um estado em que a esquerda teve um resultado bom, o PT e o PSB elegeram muitas prefeituras no interior, o Cid Gomes elegeu muito prefeito, parte daquele resultado bom do PSB no número de prefeitos é o Cid Gomes. O PSB é bastante forte no Ceará, né? Pois é, e essa devia ser uma eleição tranquila, é absolutamente inacreditável que o PDT vai se abster nesse contexto. E não só o partido em si se absteve, como figuras importantes do partido estão declarando apoio ao candidato bolsonarista. É inacreditável e compreensível ao mesmo tempo quando a gente lembra do Mangabeira Unger, né? Pois é, né, cara? O Mangabeira Unger queria fazer abre as corpos preventivos pro Bolsonaro. Quem se lembra disso? Mangabeira Unger que tem uma biografia respeitável, ilustre até, em certo aspecto, vai agora nos últimos anos se esforçando até uma certa idade, vai se esforçando pra ficar cada vez mais parecido com o Olavo de Carvalho. É uma vergonha absoluta o que o Ciro tá fazendo com o PDT. O PDT do Ciro é muito mais próximo do PTB da Ivete Vargas do que do PDT do Brizola, sinceramente. E isso é um problema, inclusive, pra esquerda brasileira. Eu já falei aqui que a esquerda eventualmente vai ter que ser federal, vai ter que ter uma federação dos partidos de esquerda pra combater essas imensas máquinas partidárias que a direita tá montando. Uma das dificuldades é que o PSB, se ele entrar agora numa federação com o PT, ele vai perder todas as votações. Se for proporcionar o tamanho, a distribuição de poder dentro, o PSB não vai conseguir se contrapor ao PT a nada. Agora, se o PDT entrasse também, o PDT e o PSB juntos fariam um contraponto ao PT. Agora, como é que o PDT vai entrar num negócio com esse tipo de liderança, entendeu? Com esse tipo de estratégia. É mais fácil o PDT entrar em uma federação... Eles estão querendo fazer com solidariedade. E o PSDB, talvez, vejam só. Com o Paulinho da Força. Exatamente. Que aí vira oficialmente o PTB da Ivete Vargas. Para os jovens que estão ouvindo, quando acabou a ditadura, o Brizola ia refundar o PTB do Getúlio Vargas. Mas a ditadura só de sacanagem tirou a sigla dele, entregou a sigla para a Ivete Vargas, uma parente do Getúlio, que fez um partido de direita cujo candidato em 2022 foi o padre que é o... Roberto Jefferson. E o Eduardo Roberto Jefferson. Exato. PTB, que era o partido do Jango. Exatamente. Que foi deposto pelo golpe. É, mas essa herança correu para o PDT. Porque a sigla PTB foi para o Roberto Jefferson e coisas semelhantes. Certo. Enfim, é uma vergonha absoluta, mas até se não fosse por isso, eu diria que o PT é favorito para ganhar Fortaleza. Mas com essa atitude do PDT, que tem a máquina municipal, eu acho que ficou bem mais difícil e ali não dá para cravar, não. Muito bem. Vamos para Curitiba falar da amiga da Ana Clara. Nossa. É brincadeira, Ana Clara. Vocês estão de sacanagem comigo. Quando eu chamo essa moça de jornalista, pode chamar de jornalista? É, em tese, ela tem diploma, né? dá para estar contemplada ali na classificação. Bom, é o seguinte, a situação está bem empatada com alguma vantagem para ela lá nos trackings da campanha. Tanto a campanha dela quanto a campanha do Eduardo Pimentel, que é o candidato do PSD, apoiado pelo governador Ratinho Júnior e que é o sucessor do Rafael Greca, atual prefeito. Os dois trackings dão ela na frente. Fala o nome, melhor fala o nome da... É da Cristina Grêmio pelo Partido da Mulher Brasileira. E ela está ali entre 4 e 6 pontos à frente nesses trackings. E a pesquisa da Atlas Intel, que saiu na quarta-feira, colocou a Cristina com 44,9% dos votos e o Pimentel com 49, ou seja, ela está em segundo, a Atlas não captura o avanço dela, mas os trackings capturam. E foi uma questão que chegou a surpreender porque as pessoas não achavam que ela ia performar tão bem logo nas primeiras pesquisas, achavam que ele já ia sair com mais de 50% das intenções de voto e na verdade ela está ali no pé dele. Mas... Então nós temos mais uma situação indefinida, né? Uma disputa indefinida. Mas eu quero frisar que as campanhas estão colocando ela na frente, tanto uma quanto a outra. E aí tem uma questão complicada, porque o Eduardo Pimentel, que é o candidato oficial do Bolsonaro, embora o Bolsonaro apoie nos bastidores a Cristina, a população de Curitiba é bastante conservadora. Se ele fizer qualquer movimento à esquerda para tentar pegar esses votos do Luciano Dutti, do PSB, que foi um dos candidatos que não passou para o segundo turno, ele perde os mais radicais para a Cristina. E se ele faz o aceno aos mais radicais, ele perde os votos mais moderados que vão votar nulo. E o Dutti declarou que vai votar nulo. Ele não declarou apoio ao Pimentel. E ela está investindo pesado no discurso radical. Ela anunciou que se ela ganhar, a secretária de saúde vai ser uma defensora da cloroquina na época da pandemia chamada Raíssa Soares, que eles chamam de doutora cloroquina lá no Paraná. Então, assim, ela está muito focada ali e esse discurso aparentemente está encontrando eco na população de Curitiba. Então, a situação está bem complicada. O cenário está longe de estar resolvido. Ela pode ganhar. Ela não está fora do jogo, longe disso. Está, inclusive, muito bem no jogo. E aí, uma curiosidade é que o principal doador da campanha dela não é do Paraná. É o Otávio Facuri de São Paulo. Aquele bolsonarista que, na época da pandemia, foi muito atuante e tal, apoiava o Pablo Marçal em São Paulo, estava no jantar do Ricardo Salles para o Pablo Marçal. Além de doador de campanha, ele foi um grande financiador desses sites de notícias falsas, de notícias descontextualizadas. Toda essa dinâmica ali das fake news, ele foi investigado como grande financiador ali de tudo isso, embora nada nunca tenha acontecido com ele. E aí, ele hoje é o maior doador da campanha da Cristina. E aí, só pra… Queria falar um pouco de São Paulo, Fernando. Conversando com o pessoal da campanha do Nunes, as contagens deles, os trackings, estão alinhados com a Quest, com a pesquisa da Quest que deu o Nunes 45 e o Boulos 33. Segundo eles, eles não notaram uma diferença significativa pós-apagão. E essa pesquisa da Quest já pega o pós-apagão, mas eles disseram que ali está tudo meio parecido. o pessoal do Boulos corrobora um pouco essa contagem, as pessoas com quem eu conversei. Estão só bastante chateados com o Lula, que a gente vai aí entrar no último fim de semana de campanha antes da eleição e hoje, quinta-feira, dia em que a gente grava o foro, não tem previsão do Lula ir pra São Paulo no fim de semana. A previsão é de chuva, então tem, enfim, a questão até da própria saúde dele, não vai ficar numa caminhada no meio da chuva, mas essa questão tem sido uma coisa incômoda na campanha do Boulos. O Alckmin, no entanto, está previsto que ele vá pra São Paulo no fim de semana pra fazer a caminhada com o Boulos ali, mas o Lula ainda não. O Lula está se omitindo, né? É, eles estão com um pouco de ressentimento, até eu estava falando com uma pessoa da campanha que me disse, ah, quando o Lula foi pro México pra posse da presidente mexicana, nos dias que antecederam o primeiro turno, o Alckmin estava pronto pra ir no lugar dele, pra ele investir na campanha do Boulos. E, na verdade, ele preferiu ir pro México. Então, assim, já vem com esse ressentimento daqueles dias no México que eles estavam esperando que quem fosse seria o Alckmin. E até agora, isso, assim, a gente viu o Lula bastante no Nordeste, né? No fim de semana passado, ele foi pra Natal, foi pra Fortaleza, passeou ali, foi pra Belém, no Sírio, fez uma cena pros evangélicos, tal, fez a peregrinação dele ali, mas São Paulo ainda a situação tá meio indefinida nesse aspecto do quanto ele vai se envolver. É, e não dá nem pra pensar quanto ele vai se envolver, ele já não tá se envolvendo. Tem esse fim de semana e no domingo que vem já é eleição. Aí, só pra acrescentar uma coisa que eu não resisto, é o seguinte, a Cátia Seabra, da Folha, deu uma notícia que num grupo de WhatsApp lá dos diligentes do PT, tinham uns caras meio que fazendo piada com a candidatura do Boulos, né? Que o Boulos tava mal nas pesquisas e tal. é fogo. Aí, eu imagino que um leitor desavisado possa ver isso aqui e pensar assim, ah, bom, isso faz um certo sentido, porque talvez os caras estejam pensando que deviam ter apoiado uma candidatura mais de centro, mais moderada, sei lá, de repente apoiar a Tabata, uma coisa assim, que você pode concordar ou discordar, mas é uma coisa que faz algum sentido um sujeito adulto falar em voz alta. Mas vocês podem apostar que não é isso, esses caras estão sugerindo fortemente que se ele tivesse lançado um burocrata do partido qualquer que ninguém conhece, ele teria tido um desempenho melhor do que esse cara que tá no segundo turno perdendo as 12 pontos. Então, enfim, não interpretem essa conversa no WhatsApp como sinal de uma boa análise dos dirigentes do PT. É, situação é difícil. fazendo um bom diagnóstico da situação, isso aí é só uma piada. A situação é difícil, não é à toa que a direita vai passando o rolo compressor. Nós vamos encerrar o segundo bloco do programa por aqui, fazemos um rápido intervalo, na volta vamos falar do escândalo envolvendo a saúde no Rio de Janeiro. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vamos começar com você. Esse caso é mais do que triste, tenebroso, envolve essa figura também tenebrosa da política fluminense que é o doutor Luizinho, deputado doutor Luizinho, que por pouco não foi ministro da saúde. Eu deixo com você, comece por onde você quiser. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa lembrar que essa tragédia, ela não é um fato isolado que acontece num estado em que a saúde funciona muito bem, né? Todos os escândalos de corrupção no Rio de Janeiro nas últimas décadas passam pelo setor da saúde. Só para ficar nos últimos 20 anos, dois secretários de saúde foram presos e um foi alvo de busca e apreensão. Então, assim, é um setor que, de certa forma, talvez o maior dreno de dinheiro para fins nada republicanos que exista. E isso acontece por algumas razões. Quero pegar do início aqui, passear aqui pelos secretários de saúde até a gente chegar no doutor Luizinho. Não sei se você se lembra do Sérgio Cortes, o secretário de saúde do governo Cabral e do governo Pesão. Foi preso. Então, o Sérgio Cortes é secretário no primeiro governo Pesão e depois o Pesão nomeia o Felipe Peixoto. Em meio àquela crise horrorosa na saúde no Rio, que os salários estavam sendo atrasados, os atendimentos, não só os atendimentos de casos graves que estavam sendo feitos e tal. O Felipe Peixoto tenta dar uma moralizada, um verniz, pelo menos, de moralização, criando uma corrigedoria para a denúncia de corrupção na saúde, especificamente. Mas o cara ficou só um ano e o Pesão trocou ele pelo doutor Luizinho. E nesse período, gente, que também tinha esse caos, não era só na saúde, na segurança pública, o caos era grande também porque foi justamente o ano da intervenção federal com o Braga Neto. Então, a saúde estava um caos, segurança pública estava um caos, tudo estava um caos. E nesse ano de 2018, que foi quando o Luizinho assumiu a Secretaria de Saúde, foi o ano que o Pesão acabou sendo preso no final do seu mandato, ano de 2018. O doutor Luizinho é um ortopedista que há muito tempo está envolvido com a política fluminense, sobretudo na Baixada. Ele tinha sido secretário de Saúde em Nova Iguaçu, que é a cidade, enfim, dele, é o reduto político dele. Depois ele vira secretário no Rio de Janeiro. E aí, quando ele sai em 2018 para concorrer a deputado federal pelo PP e ganha. Quando o Witzel ganha em 2018, ele nomeia o Edmar Santos como secretário, que é afastado do cargo em 2020 por falhas na gestão da infraestrutura dos hospitais na época da Covid. Depois a gente foi descobrir que a falha na gestão era porque ele estava superfaturando compra de respirador e foi preso. O doutor Luizinho, como deputado do PP, ele tinha uma ótima relação com o vice do Witzel, atual governador Cláudio Castro, que assume depois do afastamento do Witzel. E aí, o doutor Luizinho vira de novo secretário de saúde do Cláudio Castro. E ele fica no governo do Cláudio Castro até setembro de 2023, quando ele sai para fazer campanha para se reeleger deputado. E aí, ele deixa uma sucessora no cargo, a Cláudia Mello. A empresa laboratorial dos familiares dele, ela ganhou três contratos com o governo. Dois na gestão do doutor Luizinho, com dispensa de licitação, e um três meses depois da saída dele, em dezembro de 2023. E é justamente esse contrato de dezembro de 2023 que é o contrato para fazer os exames de HIV nos doadores de órgãos do Estado. Em Brasília, o doutor Luizinho rapidamente ganha projeção, se aproxima do Arthur Lira e vira o líder do PP na Câmara. E aqui eu queria lembrar que o PP é um grande operador de tudo relacionado à saúde no Brasil. Não à toa, o Lira queria o Ministério da Saúde para ele, inclusive tentou derrubar a ministra Nízia Trindade desde o primeiro dia de governo, queria colocar o doutor Luizinho nesse cargo. E quando o PP geriu o Ministério da Saúde na época do Ricardo Barros, foi aquela festa, né? A Piauí publicou que mais de um bilhão tinham sido destinados para um hospital quebrado da turma do Arthur Lira em Maceió. A Piauí também publicou, o Breno Pires no caso, repórter da Piauí, que uma parte relevante do orçamento secreto era usada em fraudes em exames do SUS, ou seja, no âmbito da saúde. E também queria lembrar que toda aquela discussão dos planos de saúde que a gente falou aqui muito detalhadamente no foro há alguns meses passava pelo Arthur Lira e que o diretor da ANS que justamente regulava os planos de saúde era um cara ligado ao PP e que tinha trabalhado com o Ricardo Barros. Então tudo isso é para a gente entender que essa relação do PP com a saúde ela é fundamental nessa história. E isso, esse crescimento do poder do doutor Luizinho dentro do partido tendo sido secretário de saúde do Rio de Janeiro está dentro desse contexto. A gente não pode esquecer que é um partido que captura a saúde. Bom, o doutor Luizinho deixa uma sucessora no cargo no Estado mas ele continua mandando na saúde. Do Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 60% vai para Nova Iguaçu e do Quinti Caxias que são redutos eleitorais dele. Então ele ganha essa projeção e tem orçamento para isso, o poder dele está muito ligado ao orçamento que ele tem. Uma informação que eu acho que vale a gente acrescentar é que o laboratório dos familiares dele ganhou a licitação por um valor 0,01% menor que o concorrente. Ou seja, foi uma economia de 1,5 mil reais segundo o Globo para escolher essa empresa que o governo economizou. Então é uma diferença ínfima. Quando essa empresa ganha a licitação os concorrentes recorrem ao governo para dizer que na papelada que ela apresentava ela não comprovava experiência para executar metade dos exames previstos no contrato. E mesmo assim o governo que é a Secretaria de Saúde no caso aceitou que ela fosse a detentora desse contrato. Quem homologou o contrato da empresa foi a Fundação Saúde do Rio que é uma entidade pública de direito privado que controla a saúde pública no estado do Rio. Basicamente quando você cria uma entidade à parte para fazer a gestão da saúde a ideia é você tornar tudo mais dinâmico a contratação de pessoas e serviços ser menos burocrática do que uma contratação de um órgão público. Então em tese a Fundação Saúde do Rio seria uma forma de melhorar o setor mas o que a gente vê é que não é bem assim. Na Fundação Saúde do Rio que é a gestora desse contrato trabalha a irmã do deputado doutor Luizinho e o diretor executivo da Fundação Saúde do Rio detentor eu vou repetir do contrato com esse laboratório o nome dele é João Ricardo Piloto diretor executivo ele segundo o RJTV da TV Globo tinha negócios com o dono do laboratório então o próprio diretor da fundação que detém o contrato ou seja que pagou o contrato tinha negócios com o sócio do laboratório e aí olha que isso é só eu ia falar que é só no Rio de Janeiro mas não é só no Rio de Janeiro infelizmente o diretor executivo da Fundação Saúde do Rio ele é dono de uma empresa de diagnósticos veja bem você pode ser detentor de um orçamento bilionário de saúde e ao mesmo tempo ser dono da empresa que presta serviço para esse setor bom enfim ele é dono de uma empresa de diagnóstico essa empresa de diagnóstico fica registrada tem a sede registrada no mesmo endereço que a empresa do sócio do laboratório criminoso então assim dois laboratórios tem sede no mesmo endereço por quê? são empresas diferentes são a mesma empresa estão interligadas fica o questionamento aí para a polícia que está investigando e aí eu queria falar um pouco da responsabilidade do governo do estado os transplantes de doadores com HIV foram feitos há mais de nove meses a interdição do laboratório ocorreu apenas há pouco mais de um mês o governo do Rio sabia e não tornou isso público vale dizer que o governo federal também sabia há mais de um mês a ministra Nízia Trindade reconheceu que já sabia mas não quiseram tornar isso público porque ainda faltava investigação eu acho uma questão complicada porque estava lá o exame o exame errado o alerta foi emitido acho que o principal num caso como esse é você avisar todo mundo que fez esse exame todos os doadores que fizeram etc para você o mínimo inclusive uma das vítimas deu uma entrevista para a Rede Globo dizendo que não foi procurada por nenhuma autoridade do governo até que o caso viesse à tona pela imprensa porque tem uma questão Fernando se você tomar medicação se você foi contaminado por exemplo você tem que fazer um tratamento não dá para como é que você espera todo esse tempo outra coisa além da falta de transparência até agora quinta-feira dia que a gente grava o foro ninguém caiu da Secretaria de Saúde da Fundação Saúde do Rio ninguém assim está todo mundo ali uma outra coisa que casa com o que você comentou na escalada é que a Polícia Civil que é subordinada ao governo do Estado que está envolvido até o pescoço nisso é quem está fazendo a investigação então assim não seria o caso de uma investigação pelo menos compartilhada com a Polícia Federal como você disse acho que é uma coisa a se pensar é uma fila de absurdos a pessoa que assinava os laudos não era nem biomédica o registro de biomédico que consta na assinatura dela nem é dela é de uma pessoa que já nem está mais na ativa segundo uma reportagem da Globo aí o doutor Luizinho soltou uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso que deseja que as pessoas sejam punidas e responsabilizadas e etc mas quando você vê essa floresta fica difícil de achar que não tem nenhum envolvimento fica difícil a gente imaginar que é uma situação aleatória ali um caso muito particular de um laboratório muito criminoso não sei fica difícil isolar esse caso não saiu do nada e não colocar esse caso dentro de um contexto que está completamente errado Celso então Fernando essa é daquelas notícias assim que quando você vê debate na televisão porque o sentimento antipolítica no meio da população é só mostrar essa notícia é o tipo de coisa que desperta o black bloc dentro de qualquer um mas assim a Ana disse tudo essa questão esse crime absolutamente hediondo não saiu do nada ele é fruto de muitos anos de aparelhamento político basicamente pelo mesmo grupo político da saúde do Rio de Janeiro se você não é do Rio de Janeiro já está pensando bom, ainda bem que no meu estado eu tenho mais notícias para você e é bom lembrar que o doutor Luizinho ele é muito próximo do Arthur Lira presidente da Câmara dos deputados um dos caras mais poderosos da república ele era o indicado do centrão para ser ministro da saúde do Lula no lugar da Nisa o Lula não aceitou em grande parte porque o Luizinho tinha apoiado o Bolsonaro etc e o atual governador do Rio Cláudio Castro ele depois da eleição disse que o Ramagem que foi derrotado na eleição aqui no Rio de Janeiro era só a sua terceira opção de candidato a primeira era o Flávio Bolsonaro e a segunda era o doutor Luizinho e o Flávio Bolsonaro é bom lembrar não tem qualquer indício de envolvimento dele com esse episódio específico mas ele já foi acusado de ser um sujeito influente nas operações de hospitais do Rio de Janeiro você pode ver uma matéria só precisar uma uma matéria de 11 de agosto de 2022 do Johans Ehler é uma matéria que saiu no Globo e que falava justamente da influência do Flávio Bolsonaro no Hospital Federal de Bom Sucesso então enfim a saúde do Rio já está aparelhada faz muito tempo e a gente falou aqui no bloco sobre a Enel de como parceria público-privada pode dar errado né esse caso aqui é mais ou menos o ponto pior possível que pode acontecer certo isso obviamente os envolvidos nisso aqui são criminosos perigosíssimos tem que passar o resto da vida na cadeia mas a gente precisa prestar atenção também que aqui no sistema em que eles estão operando eles ganham mais satisfazendo os políticos de quem eles dependem para ganhar esses contratos do que satisfazendo a população então não é à toa que o cara vai ser negligente na hora de prestar o serviço porque não é dessas pessoas que estão correndo risco de vida ou morrendo que ele depende para ganhar o dinheiro dele ele depende dos favores políticos dessa turma toda sobrecitada e eu acho que é desesperador também pelo seguinte a Ana disse aqui brilhantemente que o PP já vem nessa história de aparelhar a saúde faz muito tempo o Ricardo Barros eu não sei se vocês se lembram quando teve uma acusação de compra superfaturamento de vacina no governo Bolsonaro que acabou que ninguém investigou a Covaxin a Covaxin e o cara que denunciou disse que chegou para o Bolsonaro antes falou Bolsonaro estão superfaturando vacina e segundo ele o Bolsonaro teria dito já sei é o Ricardo Barros então enfim não chega a ser um segredo absoluto que esse pessoal está atuando nisso e o que eu queria terminar é lembrando aos senhores que o PP esse partido que está aparelhando Secretaria de Saúde Ministério da Saúde Brasil afora é um dos partidos que mais vem crescendo é uma dessas grandes máquinas partidárias do Centrão que cresceram nos últimos anos com essa grana toda de fundo partidário com a reforma de 2017 etc não olhem para essas crises como um resquício de um Brasil atrasado olhem para essas crises como um risco real para o nosso futuro próximo como um sintoma do Brasil do futuro do presente é isso que é bom vamos encerrando então o terceiro bloco do programa temos intervalo direção temos um rápido intervalo na volta Kinder Ovo muito bem estamos de volta Mari é a sua hora a sua vez momento da maldade solta aí a gente vive se defendendo da sociedade da imprensa dos políticos dos governos nós somos donos do maior patrimônio desse continente nós por exemplo importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui mas por questão ideológica a constituição prevê mas como está embaixo da terra dos índios nós não podemos importar olha a gente já fez o Múcio aqui eu acertei dessa vez não rolou o Múcio você estava reincidência o Múcio estava baixo aqui pra mim eu fui prejudicado nisso daí bom para registro aqui dos anais quem fala o mídia da defesa José Múcio em evento na Confederação Nacional da Indústria que dureza bom hoje mais uma vitória do Casca de Bala que vai empilhando vitórias a gente tem que reagir não tem pra ninguém hoje tem Momento Cabeção com as nossas dicas de livros filmes Ana Clara eu sou bastante previsível eu tinha postado uma foto no Instagram de um livro que eu tinha gostado e várias pessoas comentaram os ouvintes com certeza você vai indicar no Momento Cabeção e de feito eu vou indicar no Momento Cabeção esse livro que é o livro A Palavra que Resta do Stênio Gardel publicado pela Companhia das Letras o Stênio Gardel ele é um servidor público do Tribunal Regional Eleitoral escreveu esse livro depois de fazer um curso de escrita com a Socorro a Scioli e é o primeiro livro dele ele já de cara ganhou o National Book Awards no ano passado nos Estados Unidos foi a primeira vez que um livro de um escritor brasileiro ganha esse prêmio o livro é um espetáculo conta a história de autoaceitação de um homem gay da infância até a vida adulta até os mais de 50 anos o Stênio Gardel que é gay também coloca um pouco dessa experiência de vida nessa história que é muito delicada que é muito bonita é um livro que me deixou bem orgulhosa dos novos autores brasileiros muito bom recomendo muito bom muito bem Celso você a minha recomendação é V13 o julgamento dos atentados de Paris do Emmanuel Carrer que é um dos meus autores favoritos no momento recomendo muito pra vocês eu li o Yoga dele li o Romance Russo que ele escreveu também e li um que foi o Fernando que me recomendou chamado O Reino sobre as origens do cristianismo e esse livro é sobre o julgamento dos caras que sobreviveram naquele atentado ao Bataclan em Paris que foi um massacre de pessoas que estavam assistindo a um show etc um negócio horrível e aí, aliás, assim eu tô recomendando esse livro mas deixo aqui um aviso de gatilho que tem narração de cenas muito feias, né enfim, as pessoas foram massacradas quer dizer, enfim vocês podem imaginar que isso vai ser exposto no julgamento mas o relato dele é muito bom as considerações que ele vai fazendo são muito inteligentes é um cara realmente um dos grandes escritores do momento ele é brilhante e esse livro ficou muito bom e ao mesmo tempo faz reportagens ele é um exato que legal, muito bom eu não li esse ainda eu vou fazer duas indicações rápidas a primeira é um relançamento do o turista aprendiz do Mário de Andrade pela tinta da China uma edição linda o livro trata de uma viagem que o Mário de Andrade fez à Amazônia em 27 em 1927 que ele descreve da seguinte maneira o título viagens pelo Amazonas até o Peru pelo Madeira até a Bolívia e por Marajó até dizer chega é uma viagem que durou meses em 27 e essa edição tem um prefácio muito bem feito muito informativo da Flora Thompson de Vaux que traduziu o livro para o inglês a Flora que já tinha traduzido o Memórias Postas de Brascubas traduziu também o Turista Aprendiz não preciso falar que o tema da Amazônia está na ordem do dia e esse é um clássico do Mário de Andrade não tão conhecido como outras obras dele a minha outra indicação é um livro da jornalista Josefina Licitra jornalista argentina que já colaborou várias vezes com a Piauí escreveu um livro chamado 38 Estrelas a maior fuga de um presídio de mulheres da história é um livro que trata da fuga dessas 38 presas políticas do movimento Tupamarus que era um movimento de luta armada um movimento guerrilheiro do Uruguai entre elas a companheira do José Mujica ex-presidente do Uruguai a Lúcia Topolanski então é isso minha dica é essa encerramos assim o momento cabeção vamos direto e reto para o Correio Elegante o momento de vocês e eu começo não com um recado para ler mas para ouvir dessa vez a Mari está inovando a pesquisadora Ludmilla Hatz nos mandou um vídeo diretamente da Amazônia pode dar o play Mari esse vídeo aqui vai para a galera do Foro de Teresina estou aqui no sudeste da Amazônia fazendo campo procurando cocô de anta medindo frugivoria dispersão de sementes e aí eu escuto o Foro no último volume porque eu tenho muito medo de onça e aí estou usando o Foro para espantar aqui as oncinhas enquanto a gente procura olha para o chão infelizmente o Foro ainda não espanta a jararaca então tenho que usar aqui minha corneira para procurar os cocôs de anta aqui no chão muito difícil a gente nunca viu tanta árvore morta e uma serrapilheira tão alta resultado dessa seca intensa que a nossa Amazônia está sofrendo esse ano nem sinal de chuva aqui ainda sensacional sensacional Ludmilla Hatz agora eu gostaria que o Foro atraísse onça não espantasse onça não, mas coitada dela a onça é um bicho bravo não pode ai, você já viu os vídeos daquela bióloga do Goiás do Parque das Onças que ela fica com as onças sim, eu vejo todo dia a minha vida é olhar esses vídeos eu quero uma onça para mim, socorro mas essas onças gordas, bem alimentadas que comem carne que eles dão um monte de carne todo dia não é a onça que está na natureza elas são um gatinho opa são os gatinhos bom o Adail Ribeiro nos escreveu sou mais um a parabenizar e agradecer ao Celso pelas brilhantes análises este ano defendi minha tese de doutorado na área de filosofia política as análises sempre ricas e ao mesmo tempo tão claras do Celso me influenciaram muito no momento da escrita tentando me aprofundar no tema e ser claro pensei em como Celso escreveria acho que deu acho que deu certo pois os elogios vieram no momento da banca então obrigado casca de bala você é fera que isso Adail sensacional essa sua mensagem Adail nem sei como agradecer uma mensagem dessa cara valeu mesmo brigadão você garantiu a banca do Adail e manda essa tese aí pra gente ver aqui Fernando quer ler eu também eu quero o Tuco Egg de Blumenau Santa Catarina escreveu anos tenho desfrutado de alegres momentos de descontração ouvindo foros de Teresina durante uma depressiva horinha da semana mas desde o dia dos pais quando ganhei de presente uma assinatura da Piauí pude ampliar enormemente essas gostosas horas de depressão lendo longas e fascinantes reportagens sobre o Nicolas Ferreira ou os irmãos de embrião da polícia carioca entre outros horrores e como a alegria não estendeu-se a um nível profundo e sombrio seria uma honra compartilhar com os outros ouvintes essa eufórica desgraça sugerindo a todos que assinem também a revista vale demais e peço que agradeçam os meus amados filhos Caio e Ana pelo presentão de dia dos pais são crianças incríveis beijos pros dois e é claro pro fantástico trio do foro que me deprime com tanta galhardia pô Tuco não sei se eu peço desculpas ou agradeço né mas assim pô valeu e parabéns aí pros seus filhos o Caio e a Ana ah mas a depressão não é culpa nossa a gente é só um mensageiro exatamente a gente é só não mate o mensageiro é obrigado pela mensagem muito legal beijo pro Caio e pra Ana bom vamos encerrando o programa de hoje por aqui se você gostou não deixe de seguir dar 5 stars pra gente no Spotify segue no Apple Podcast na Amazon Music favorita na Deezer e se inscreva no Youtube o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo pra revista Piauí a coordenação geral é da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira a checagem é do Gilberto Porcidônio a edição é da Bárbara Rubira da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a identidade visual é da Amanda Lopes a finalização e mixagem são do João Jabás e do Luiz Rodrigues da Pipoca Sound Jabás e Rodrigues que também são os intérpretes da nossa melodia tema a coordenação digital é da Bia Ribeiro da Emília Almeida e do Fábio Brizola o programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani D no Rio de Janeiro e na minha casa em São Paulo e eu me despeço dos meus amigos Celso Rocha casca de bala tchau Celso valeu Fernando até a próxima sexta-feira é isso aí Ana Clara tchau Ana tchau Fernando até mais uma ótima semana a todos e até a semana que vem tchau